Vamos aonde? Eu acho que dá pra cair lá no tiro lá, dá não? Dá, dá Meio puxado, mas dá Onze times, hein, filhão, dá pra ir? Onze não, vinte e um Não, vinte, não, sei lá, perdi as contas É vinte e um, né? Sei lá, nossa, eu já tô Essa hora da noite eu já tô drogado Partiu? Pera, tá errado Bom, partiu Ai, droga, do nada eu virei pro lado errado Vou abrir o paraquedas Oxi, mano É que eu acabei clicando e coloquei 16 mil DPI no mouse anterior, tá ligado? Ai, virei lá pro segundo mundo Será que você chega lá? Se não chegar, já cai nessas casas aí, pô, vai que rola Já tá morrendo Pô, amigo, já tá morrendo mesmo Vamos ver se a gente cai na zona, velho Se a gente cair, pô, se a gente cair em pé Pô, da última vez que a gente caiu aqui Nossa, mano Foi aquela vez que deu a bosta É verdade Que bosta Nossa, mano Nossa É pegar o que der e meter o pé É Cara, eu vou... Nossa, eu consegui cair em cima do muro A boneca nem dá mole igual o dedo daquela vez Caraca Vamos conseguir uns caras aqui Boa Tem nível 1, se você quiser No chão aqui M4, M4 Pega aqui Pô, fazem essas balas que os caras botam a bugada É... Uhum Tem que apertar a tab Não, eu já tentei, mano Nem com tab Foda, mano Perdi 30 balas aqui nessa merda Sacanagem Ah, não Peraí Cacete Essa bala tá realmente travada Não, essa daí, fi Casquetou Não quer sair daí, né Tem uma ump aqui Nada Foi dentro da parada Doze Vem na casa aí Casa Tem doze Tem ump aqui que é bola junto? Não Nem peguei, mano Tem outra M16 aqui, mano Só peguei as balas dela Cara, deixa eu ir procurando um carro Se cai Faz assim, ó Vai pro bunker lá na frente Eu vou nesse aqui de trás E a gente se encontra com o carro Já aí Ah, tem um carro aqui Tem um carro aqui Eu vou no bunker aqui atrás Pega aí Vai lá na frente, mano Não, eu vou deixar pra você Que aí na hora da volta Você pega o carro E me pega lá no banco Beleza Se tiver gasolina Já pega também, mano Já peguei, já peguei Boa Nossa, tá cheio de carro Moleque, nem te fala a arma que eu peguei, véi Não A gente se pegou Peguei uma car Uma car? É Ah, uma car É, car Ah, pode crer É que eu falei, uma car? Como assim? Eu nem gosto Ficou lindo, hein Tem mira aí pra ela? Não, mano Se tivesse ia ficar lindo Aham Eu vou aqui no bunker Eu vejo se tem mira Mira aparente na área Pelo menos teve capacete nível 2, já de bull É, eu tô sem colete de novo, mano Tem capacete nível 2 pra você Não, capacete já tô, já, mano Nível 2? Nível 2 Desce lá pras casas ali Sei lá Acho que dá pra dar uma Cara, você tem certeza? Não, vamos tentar, mano Vamos tentar Deixa eu subir aqui Não, pera aí Confia no pai do pai motorista, mano Não, mas eu nem tenho Você pega essas duas casas aí Eu pego as duas casas do outro lado Pronto, acabou aí, rapidão Ah, essa daqui Achei que fiz pra cidade Não, tá louco Na cidade não Nossa, Scar, mano Ô, vem cá pegar Vem cá pegar A Car, mano Vou ficar com aquela Car Vou ficar com a Car não, mano Vai ficar Jimmy 4 e Scar? É Filho, não pergunta Só pega, mano Se reclamar muito Eu tô indo Tô chegando já Porra Larga as balas Ela aí pro voo Não, já larguei já Tá tudo aí já Vou dar só um biso Na outra casa aqui Ver se acha que tem bala pra ela Tem mochila aqui, ó Tem uma 2x Vai filho, pega logo essa cara aí Pega aí que a gente já vai vazar Aí, já tá fechando já É, eu sei, mano Pisso que eu tô falando Pega aí que a gente já vai vazar Onde que ela tá? Ah, entra na casa aí Tá na parte de baixo, mano Na parte do banheiro lá de baixo Nossa, você deixou um medkit do grandão aqui no chão Caralho Isso mesmo, muito bom Nem vi, mano Sério, nem vi Tá, colete aqui, cê viu, né? Colete eu peguei já Tá, tô entrando no carro Bora, 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 bora Eu vou entrar Ah, eu não vou dirigir não Eu dirijo tu aí, bora Vou sair, ah Tem que atravessar o rio Nossa, tamo longe pra um caralho, velho É reto, só dentro Só cuidado que aí na frente é meio cunhato Tá É, na direita É isso, velho Fortaleza isso aqui Cai bonitinho, né, pê Quando é que cai na cagada E na bosta Será que vai ter nego aqui nessas casas, velho? Cara, não Não Ah, talvez, talvez Mas isso indica Sim, não, talvez E sabe, será Não sei, tô na dúvida Pô, gente, tá bem agora, hein, mano Você conseguiu pegar alguma mira? O quê? Você conseguiu pegar alguma mira? Pra cá E sem nada pra Pra cá Não tem como não Cara, passa direto Eu achei que tem aqui Barqueiro Hum, tem um carro parado Bem estranho aqui, hein? Sim, sim Eu acho que tem gente lá Ah, a gente já tá safe Quer marcar um lugar e cair fora? Ou quer lutear? Quer fazer o quê? Cara Não sei, cara Já vai ter Cara, vai ser lá na base militar Certeza? A grande maioria tá pra lá Certeza? Não tem não Vamos parar antes da ponte Mais perto, tá ligado? Sei lá Aqui assim É Ai, não tem não Capacete nível 3 E adivinha? A WP Aham Vai largar a car? Largue a car Você acha que eu não vou largar a car? Você quer? Não Relaxa Vambora Vambora Caralho, moleque Na moral Se nós não ganhamos essa daqui Não ganha mais, mano Cara, mas a sarra lá também não Não, mas pô A gente tá equipadaço, velho Porra É Eu peguei uma adrenalina Uma seringa de adrenalina, velho Nem sei Nem sabia que essa merda existia, velho É Eu não sei o que é isso, não Quer passar aí? Bora? Não sei, cara Será que vai ser lá? Porque aqui pode ter gente, né? Olha Tô abriu na esquerda Tô abriu na esquerda Já era Já fiquei, mano É Fichadão passar aqui Moleque Se a gente fazer uma Tocai aqui Vai sair o 8x Esse sniper aí Rapaz Nossa Já pensou pegar os caras de frente O piloto vindo Dá só um tirato Na cara do piloto Vai ter que pôr gasolina daqui a pouco É, eu tô com gasolina aqui Vai parar que eu volto Pô, ainda bem que eu ia pra cá Porque aqui Provavelmente não tem nenhum Nossa, né Na hora que eu vi o 8x Eu falei Caraca, pelo menos eu ia o 8x Aí eu olhei pra baixo Tava lá, querida Eita Prela Então bota a gasolina aí Depois Eu vou só dar um check Dentro dessa casa aqui Mochila nível 2 Paradinha pra Os caras já tem Cara, que cagada Porra Põe cagada nisso Cara, a gente não tinha nem visto Vinha parar Não, mas ali no lugar que a gente tava Não dava pra ver não Foi na hora que a gente caiu Mas você não precisava nem falar pra parar Lógico que eu ia parar Tá louco Eu ia parar O tipo tava com fumaça ainda Tá ligado Contar com fumaça Significa que é novo É, porque a fumaça para A fumaça tá falando isso Tá ligado Ah, sabia não Por alguns segundos e tal Nossa, tem mais um Miscara aqui Cara, o que será que essa adrenalina faz? É... Dá vida em 100% E provavelmente deve ser rápido, né? Porque o kit médico grandão Ah, vem cá Deixa eu te dar o kit médico grandão Pô, já tô com a Praza de adrenalina Não, fica aí Daqui a pouco eu vou chegar Aí eu vou pegar Vou dar uma fuçada aqui na casinha Eu vou entrar na casinha Plininha aqui Que eu acho que mais fez Nossa, e agora? Eu tô na mão de morrer com ela Sem dar um tiro Que isso, mano Relaxa Vamos ver pra onde vai fechar A próxima Pelo menos a gente já Qualquer coisa A gente já se intoca No meio do mato Algum lugar aí E marca um 2 Qual que é ela? É a WP ou a WM? Ela é a W... A WM, a WM Eu tenho um negócio aqui pra ela, mano Carregador ampliado Que isso Ninguém nunca tem Ninguém nunca pega Essa parada Ah, eu pego tudo, cara Daí depois quando eu tô muito cheio Eu começo a largar Ah, pode ser Eu quero um silenciadorzinho Eu quero uma 4X, mano Uma 4X e uma Miralazer, mano Aí fechou Cara, deixa eu falar que eu tava com a Miralazer e ela... Eu joguei fora junto com a cara Porra, aí cê foi filha da puta, cara Foi Toma aqui, ó É que... Na ansiedade, né? Dropa aí o... O kit Ah, é verdade Nossa, eu sou burrão, cara Tô sem mira pra minha... Escareli Você é burrão, né? Mas enfim Vou, vou, vou reclamar Não, tô de bem Tô de bem com a vida, jogo Fica tranquilo, tá? Te amo Cara, eu acho dificilmente o jogo vai fechar pra base, mano Não, na base, base não vai fechar não Pode fechar até na água lá embaixo Mas na base Vamos ver mais ou menos a próxima... Essa que tá fechando A gente tira mais ou menos a base E já marca o 2 no lugar Porra, na... Você tá com colete? Tá nível 2, né? Tô bem Tô Pô, você tá bem, mano Dá pra você ganhar essa porra aí, cara Cara, mas você sabe que eu sou muito bosta, né? Caralho, mano Relaxa É só aí ter calma, mano Só ter calma Bota... Bota já... A escar em... Em automático Verdade Aí quando for trocação de perto Você já usa ela, mano Você já puxa rápido Tô com uma granada também aqui Ela também Tô nem botando ela na mão Já cansou? Porra, nem fala Pensou a gente morrer aqui com a granada Nossa Aqui dentro Olha, eu tô com uma granada Boom Caralho Mas ia ser muito engraçado pra gameplay Porra aí Nossa, eu ia adorar, velho Nossa, eu ia ficar, tipo Porra, fissurado Na... Ai Pior que não tem ninguém aqui, mano Mas também não sei se eu daria tiros daqui, não Só se eu tivesse parado sozinho, tá ligado? Olha o tiro, olha o tiro Olha o tiro Ó A gente devia ter jogado em outro lugar, mano Pra nego não pegar Mas não tem bala, não As balas estão comigo Ah, é verdade, né? Ai, tá valendo Isso aqui é as balas? Não sei nem se você tá usando Não, pô Não tô É o meu S156 Ah, então tá Deixa eu ver se eu tenho Tem, não Vai, jogo Ajuda a nós Ajuda a nós, jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai fechar agora? É, vai fechar agora Vai, vai, vai Até sentar direito Vai pra onde? Vai pra onde, minha criança? Nossa Tá, tão safe ainda Vamos ficar aqui, mano Aham O carro tá à mostra? Tá, né, mano? Você não quer colocar gasolina lá no carro? Pode ser Coloca gasolina no carro Qualquer coisa a gente precisa A gente já sai fora Qualquer coisa a gente toca ele Um pouco mais pra frente aí, mano Pra ninguém ver o carro Ele vai começar a vir lá da ponte agora Será que vale? Hã? Será que eu entoco mais o carro? É, vai mais pra frente aí Peraí, é control 1, né? Isso Tipo aqui Isso aí Pode ser Agora que o nego vai começar a vir Pra porradaria Uhum Com certeza já deve ter nego lá na Na ponte Marcando Com certeza Nossa, ainda bem que a gente passou aí É, mano Nem compensava o risco, velho E o bom é que a gente tá na borda Mano Se não fizer o Esse barrigão assim, ó Pra gente, mano Pra não ficar, tipo, muito longe Dá pra gente ir a pé Junto com o gás A gente vai correndo E tipo, atrás da gente É água, tá ligado? É Ó, morreu mais um Nossa, porque ele caiu Imbecil Caralho, morrer de queda É sacanagem, mano Aham Faltando 25 É sacanagem Ó, morreu mais um, hein? Tem 12 times, mano Aham Dá pra chegar, mano Dá pra chegar, porra Podia ser 12 malucos separados, né? É, verdade Também tá pedindo muito, né? Quer dizer, 12 não Que tá incluindo a gente, né? Porra, podia ser só nós, né? Já que chega e ganha o jogo Já que é pra falar assim, né? Então um sonho é grande Mas é agora, mano Agora é a hora que começa a morrer Mó galera no gás, mano Você vai ver Pra começar a fechar A galera começa a morrer, mano Porque o gás tira muita vida Às vezes a galera tá sem carro Tá no desespero, na Aí, começa a morrer Ó, morreram dois, né? Ó o Santiago já Pô, Santiago O que é isso? Tá pepocando geral, mano Mano, eu tô torcendo Pra não fechar na base, velho Puta, se fechar na base É foda, mano Uhum Eu nunca vi jogo fechar na base, cara Eu nunca vi, cara Eu já vi jogo fechar, cara Lá na... É que agora não dá mais Mas, tipo Na água, assim Numa praia E, tipo, de nego Morrer de gás Porque não consegue subir Tá ligado? De volta Caralho, mano Sério? Aham, tipo Morreu uma porrada de gente Que tava geral na praia Porque era, tipo Meio que na colina, tá ligado? Aí, tipo Na hora que fechou Fechou em cima Caralho, mano Porra Aí é troll o bagulho, cara E o bagulho é troll É muito É mó vacilo Chuva é ruim Porra Eu pelo menos não consigo ver os caras direito, não Cara, geralmente eu vejo os caras Bonitinhos Escondidos em mato e tal Geralmente eu vejo Mas também não é sempre Opa Dá mais um Dá mais um Dá mais um E se morreu um só, né? Ah, às vezes depende Mas se o cara fica Se o cara fica sozinho Ah, aquela hora lá Aquela hora que a gente tava jogando lá Eu matei o cara direto É Ó o Santiago, lhe Caralho, ele tá levando Mano, ele deve tá Ele deve tá intocado em um lugar Porra de fundo, mano Eu tô cagado de medo, hein? Ó o mapa Ajuda nós Nossa Mano Cara Vamos entrar no carro Não, calma, pô Oxi Vai, vai, vambora Não, mas o que eu falo É a gente ir E já Ir por fora, tá ligado? E já Sei lá, Lec Não sei, Lec Não tem ideia Vai, vem, vem, vem Vambora Vou lá naquele ponto que eu marquei É, ali é boa Ali é boa Opa, tiro Mas não é na gente, não Não, mas é daqui É aqui perto É, agora vai ser tudo perto, amigão É verdade É nóis Agora foi nóis Agora foi na gente O carro chama muita atenção, mano Aham A gente já tá longe? Tá perto? Não, tá longe pra caralho Ai, 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 ai Vai, 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 vai Fudeu, fudeu Boa, atirou onda agora E agora? E agora? Lec Vai, vai, vai Acelera, acelera, acelera Acelera e vira pra esquerda aí Logo que der Caralho, foi do nosso lado, mano Aham E eu tomei muito tiro E agora, a parada A parada super É que é mais pra direita, né Tem que ir pra direita Não tem jeito Vou deixar aqui, ó E vamos subir andando, velho Moleque, usa a vida É, eu vou usar, vou usar, vou usar Eu vou usar ligadura Eu vou usar um ano de vida E energético, mano É Moleque, o cara tava do nosso lado, velho Fomendo, né Tava, você passou muito perto O tiro que ele deu na gente Foi um absurdo Quer dizer, em mim, né Porque ele nem acertou você, mano Cara, deve ter muita gente pra lá Porque Só tem mais quatro times Não, exato Mano, exatamente, velho Tinha muita gente pra lá A gente tomou tiro de pelo menos duas pessoas, velho Dois times Aham Vambora, vamos subir Quatro times, hein Quatro times, hein Vamos subir ou você quer ficar aqui? É, subir seria o canal, né, Lec? Mas acho que não dá pra subir por aqui, não Será? Tenta aí Não vai dar não, não vai dar não 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 Eu vou tentar, peraí Não, não vai dar não, vai dar não Melhor do que perder vida à toa Porra, é forte, vamos pra cá Cara, aqui a gente tá com o governo, cara Quer ficar aí mesmo? Não, tem que ir pra aí Tem que ir, tem que ir, tem que ir Vamos, 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 vamos Não, esse é o segundo Não fechou Não vai começar Não fechou ainda, não Tô ligado, mas Ali a espada é pra subir, né Ah, que susto que me deu isso agora Pô, agora a gente tá privilégio de dar, hein Não, você, né Uma 8X Mas a gente tá fora, mano Tem que achar um lugar bom dentro Isso que é um foda É Moleque, eu vou para trás dessa árvore aqui embaixo Moleque, vai fechar ali, ó Naquela parte dos aviões ali, ó Tiro da esquerda, tiro da esquerda Esquerda? Eu acho que sim, não tenho certeza Mas qualquer coisa é marcar aí, mano Só marcar, só marcar Eu vou ficar marcando aqui Tem certeza? Não é melhor ficar junto, não? Porra, junto é embaçado Porque se o cara ver um, ele vê os dois É, é verdade É verdade, é verdade Cara, caiu um carpeca de atrás de mim Que raiva disso, moleque Não, nem vai lá, mano Nem vai lá, nem vai lá Não, não Você já tá bem, pô Você já tá bem, mano Relaxa Aqui, a árvore acha que vai me cobrir mais Eu vou ter que ir pro safe daqui a pouco Porque eu tô fora Vou só esperar mais Moleque, vai fechar ali pra dentro, né, mano Vai Mas a gente tá perto Vai tranquilo Toma cuidado aí com a parte da frente Eu acho que eu vou pegar cover nessa merda, mano Porra, eu vou ter que ir Tem uma pedra aqui embaixo Tem uma pedra aqui embaixo Desce pra pedra, desce pra pedra já É melhor Eu já tô descendo já Ó Nossa, mano Eu tô vendo um, tô vendo um Aonde? N Ah, tá lá dentro Tá no meio das paradas ali Ele acha que ele foi pra buscar a Care Package, hein Não, vai fechar lá Ele não vai conseguir pegar não, pô Não, mas a Care Package caiu aqui na frente Opa Ó, achei um, achei um NW Aonde? NW atrás daqueles bagulho grandão ali na frente Aqueles três negócios ali, ó Eu tô vendo um, eu tô vendo Ó, tá trocando tiro Tá trocando tiro lá os dois, ó Ó, é um tiro Eu não vou fazer nada, eu vou fazer nada Fica quieto, tá quieto Eles são time ou tão trocando? Ah, tá, beleza Não, eles são time Ó, tá passando um N correndo lá Ó, lá no fundo Caiu, caiu, caiu Ó NW, NW É nóis e mais um time e um cara solto, mano NW Se você conseguir tiro certo nos caras correndo ali No NW Acertei Acertei tiro no cara do NW Ó, a gente tá fora, hein, viado A gente tá muito fora Tá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá onde eu tô Cê tá dentro? Matei, matei Boa, beleza Dá cover, dá cover, dá cover Vem, vem, vem Tomei, tomei, tomei Eu não consigo, eu não consigo Tô tomando, tô tomando Certei, certei Ele não vai mais te atirar, não Tá, vem, vem, vem Tá Tô indo, tô indo, tô indo Dá cover, dá cover Ai, caralho Vem, 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 vem Eu vou tentar me... Eu vou me realar aqui, mano Vou me realar aqui, mano Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo Boa Derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um Eles tão onde? Tão aqui, do outro lado do morro, do outro lado do morro Eu tô escondido na care package, Lec Ah, deitei, 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 deitei Ó, tá indo você, tá indo você Trezentos, ó Trezentos Ah, eu não acredito Eu não acredito Nec, só sobrou esse cara em pé Puta que pariu, cara Mano, sabe qual foi o problema que eu não matei esse cara? Porque essa M416, ela é de teco-teco, mano Ela é tipo, trec, trec Sabe aquela arma assim? Nossa Porra, eu pensei que ela era... Mano, se fosse aquela de rajadão mesmo Eu tinha matado, véi Cara, a gente... Nossa, sobrou um cara em pé Nossa, véi Que merda, mano Que merda Meu Deus Cara, mas foi muito bom, hein Foi muito bom Ai, velho do céu, mano Meu Deus Uma outra junta, elaISH O que o resultado?